Portão 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 Apreciar 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 Fechar 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 Nadar 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 Questão 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 Areia 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 Mev 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 Fazenda 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 Supermercado 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 Machucar 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 Portão Portão Apreciar 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 Questão. Areia. Areia. Neve. Neve. Fazenda. Fazenda. Supermercado. Supermercado. Machucar. Machucar. Castanho. 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 Clima. 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 Tambor. 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 Março. 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 Lançar. 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 Branco. 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 Balanço. 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 Rosa. 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 Visita. 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 Creme Castanho Castanho Clima Clima Tambor Tambor Março Março Lançar Lançar Branco Branco Balanço Branco Balanço Rosa Rosa Visita Visita Creme Creme Tênis 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 Introduzir 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 Escolher 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 Em 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 Friado 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 Cobertura 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 Vista 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 Caso 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 Criança 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 TÊNIS INTRODUZIR INTRODUZIR ESCOLHER ESCOLHER EM EM FRIAD FRIAD COBERTURA COBERTURA LISTA LISTA CASO 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 CRIANÇA CRIANÇA FRESCO FRESCO LOCO 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 EM BREV EM BREV EM BREV EM BREV EM BREV OLIUM 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 PRESENTE 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 Devo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Tampa 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 Usar 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 Braço 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 Utóno 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 Louco Louco Em breve Em breve Óleo Óleo Presente Presente Devo Devo Lugar Colocar Lugar Colocar Tampa Tampa Usar 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 Braço 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 Utóno Utóno Juntes 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 Sob Sobre 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 Lavar 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 Queijo 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 Acampamento 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 Por 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Cor 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 Forma 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 Canhava Caminhava 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 Junte-se Junte-se Sobre 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 Lavar Lavar Queijo Queijo Acampamento 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 Por Por Top 1 Top 1 Cor 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 Forma 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 Caminhava 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 Salt 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 Folha 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 Pronto 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 Perto 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 Semana 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 Ponto 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 Sino 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 Assento 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 Botão. Violão. 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 Saltar. Saltar. Folha. Folha. Pronto. Pronto. Perto. Perto. Semana. Semana. Ponto. Ponto. Sino. Sino. Acento. Acento. Botão. Botão. Violão. Violão. Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Ampla. 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 Metade. 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 Forte. 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 Selva. 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 Estrela. 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 cassete 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 de outros de outros de outros urso 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 câmera 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 câmara câmara depois de depois de depois de ampla ampla metade metade forte forte selva 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 estrela estrela cassete 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 de outros de outros urso 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 câmara câmara corre 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 Cor Filho 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 Teto 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 Dar 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 Chantar 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 Dinheiro 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 Compreendo 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 Lição 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 Para 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 Toque 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 Cor Cor Filho 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 Teto Teto Dar Dar Chantar 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 Dinheiro Dinheiro Compreendo Compreendo Lição Lição Para 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 Toque Toque Muito 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 Filha 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 Conhecer 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 Frente 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 Legal 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 Exemplo 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 Régua 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 Flor 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 Colfinho 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 Muito Muito Filha 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 Conhecer 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 Macaco Macaco Frente 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 Régua Flor Flor Colfinho Colfinho Você 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 Carta 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 Próximo 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 Amor 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 Espaço 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 Tião 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 Carimbo 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 De praia De praia De praia De praia De praia Bilhete 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 Profundo 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 Você 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 Carta 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 Próximo Próximo Ele lli Carimbo Carimbo De praia De praia Bilhete Bilhete Profundo Profundo Naquela 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 Matvô 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 Sao 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 Ents 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 Loja 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 Eu 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 Diversão 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 Ouvir Deixei 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 Casa 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 Naquela Naquela Metrô Metrô Só Antes Antes Loja Loja Eu Eu Diversão Diversão Ouvir Ouvir Deixei Deixei Casa Casa Chá 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Gosto 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 Ocultar 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 Greve 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 Página 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 Tarde 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 Brilhante 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 Caminhar 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 Batida 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 Chá 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 Com licença Com licença Com licença Gosto Gosto Ocultar 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 Greve 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 Página 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 Tarde 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 Brilhante 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 Caminhar 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 Batida 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 Lábio 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 Sempre 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 Mesa 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 cantar 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 porque 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 ter 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 amanhã 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 baixa 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 fogão 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 excelente 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 lábio Lábio Sempre Sempre Mesa Mesa Cantar Cantar Porquê Porquê Ter Ter Amanhã Amanhã Baixa Baixa Fogão Fogão Excelente Excelente Pintura 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 Agora 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 Quieto Quieto Leite Velozes 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 Pintura Verso Pintura Velozes Aeroporto 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 Segue, segue, acertar, 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 bola, bola. Bola, 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 pintura, pintura, agora, agora, quieto. Leite, leite. Velozes, velozes, postar, postar, aeroporto. Aeroporto, segue, segue, acertar, 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 bola. Bola, bola. Bola, modelo. 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 Período de férias. Período de férias. Período de férias. Bebida 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 Me diz Me diz Me diz Me diz Ganhar 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 Banulho 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 I I I I Chave 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 Pesei 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 Palavra 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 Modelo 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 Período de férias Período de férias Bebida 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 Me diz 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 E Chave Chave Passeio Passeio Palavra Palavra Discar 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 Quente 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 Isse 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 Cinzento Manteiga 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 Pato 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 Esporte 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 Mal Mal Manteiga Manteiga Manter Manter Rápido 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 Discar Quente Quente IC IC Cinzento Cinzento Mentaiga Mentaiga Pato Pato Esporte Export Mau Mau Manter Manter Rápido 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 Virar 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 Que 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 Vermelho 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 Uralha 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 Orelha 100 100 100 100 Poucos 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 Idiota 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 Difícil 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 Durante 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 Jovem 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 Virar Virar Que 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 Vermelho Vermelho Uralha Uralha 100 100 100 100 Poucos Poucos Idiota Idiota Difícil 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 Muitos, muitos, muitos. Dicionário, 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 dicionário. Sapato, 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 pausa, pausa. Esvaziar, esvaziar, esvaziar. Esvaziar, quem? 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 Cava. 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 Como? 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 Minuto. 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 Coisa. 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 Muitos. 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 Dicionário. Dicionário. Sapato. Sapato. Pausa. Pausa. Esvaziar. 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 Quem? Cava. Cava. Cava Como Como Minuto Minuto Coisa Coisa Pescoço 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 Prato 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 era todos 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 chegás 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 fita 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 esperança 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 Papel Seco 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 Precisar 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 Pescoço Pescoço Prato Prato Era Era Todos Todos Chegar Chegar Fita Fita Esperança Esperança Papel Papel Seco Seco Precisar Precisar Eles 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 Rei 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Duas Vezes Vento 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 Debaixo 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 Tuvo 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 Experimentares 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 Aqui 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 Vem 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 Viagem 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 Eles Eles Rei Rei Duas Vezes Duas Vezes Vento Vento Debaixo Debaixo Tubo Tubo Experimentar Experimentar Aqui 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 Vem 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 Viagem Viagem Camisa 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 Quando 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 Apagador 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 UFO Eu vou Eu vou Wanda 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Conhecer 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 velho do fogo camisa camisa quando quando apagador apagador eu vou eu vou banda banda lidar com lidar com lidar com conhecer conhecer velho velho do fogo fogo faz 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 notícia 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 gato 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 vestir fora 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 somente 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 escreve 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 escrever escreve escreve sobre sobre escrever называется o foi esse Pour Lápis Trabalhos 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 Faz Faz Notícia Notícia Gato Gato Vestir Vestir Fora Fora Somente Somente Escrever Escrever Solitar Solitar Lápis Lápis Trabalhos Trabalhos Irmã 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 Polícia 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 Pauzinho Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Bonita 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 Leve 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 Violino 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 Frequentemente 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 Genela 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 Chuva 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 Irmã Irmã Polícia 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 Pauzinho Pauzinho Jardins Lógico Jardins Lógico Bonita 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 Frequentemente Genela Genela Chuva Chuva Ela 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 Passar 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 Tocar 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 Biblioteca 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 MULHER INTERRUPTOR 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 AMIGA 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 CLASSE 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 INÍCIO 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 ASSIM 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 ELA 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 PASSAR PASSAR TOCAR TOCAR BIBLIOTECA 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 MULHER MULHER INTERRUPTOR 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 AMIGA 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 CLASSE 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 INÍCIO 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 ASSIM ASSIM BEI-VINDA 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 Arroz Arroz Gordura 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 A T A T A T A T A T A T Tornar-se 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 Maravilha 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 Aldeia 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 Pergar 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 Cruz 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 Mão 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 Bem-vinda Bem-vinda Arroz Arroz Gordura 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 T Até Tornar-se Tornar-se Maravilha Maravilha Aldeia Aldeia Pergar Pergar Cruz Cruz Mão Tulipa 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 Dedo 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 Cansado 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 Choro 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 Barato 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 Cidade 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 Endereço 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 Contar 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 Ler 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 Sveir 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 Tulipa 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 Dedo 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 Cansado 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 Choro 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 Barato 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 Cidade Cidade Endereço Endereço Contar Contar Ler Ler Cheveiro Cheveiro Tomate 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 Hamburger 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 Sujo 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 Chão 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 Borda 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 Escritório 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 Ceia 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 Fumaça 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 Almoço 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 Anel 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 Tomate 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 Hamburger Ambruder 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 Sujo 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 Chão 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 Borda 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 Escritório Escritório Ceia Ceia Fumaça Fumaça Almoço Almoço Anel Anel Também 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 Vídeo 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 Rompas 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 História 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 Impressão 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Ouvã 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 Costumeiro 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 Norte 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 Também Também Vídeo Vídeo Rompas 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 Impressão Fazer compras Fazer compras Vídeo 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 Costumeiro 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 Norte 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 Vejo 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 Banho 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 Deslizar 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 Temporada 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 Lindo 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 Olá 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 Cław 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 Czław 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 Centro Centro Vejo Vejo Banho Banho Deslizar Deslizar Temporada Temporada Lindo Lindo Olá Olá Suave 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 Puxar Puxar Escalar Centro 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 Vai 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 Ligas 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 Rio 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 Morto 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 Morto, morto, do, 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 pegue. Pegue, pegue, pegue. Sorriso, 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 sorriso. Giste cera. Giste cera. Giste cera. Giste cera. Moeda. 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 Restaurante. 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 Vai. Vai. Lugas. Lugas. Rio. Rio. Morto. Morto. Dó. Dó. Pegue. Pegue. Sorriso. Sorriso. Giste cera. Giste cera. Moeda. Moeda. RESTAURANTE. 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 Bravo, 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 bravo. Facto, 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 facto. Ódio, 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 ódio. Esta noite, esta noite, esta noite. Esta noite, feliz, 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 feliz. Par, 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 açúcar. Azúcar Banco 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 Festa 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 Corredor 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 Bravo Bravo Facto 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 Ódio 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 Esta noite, esta noite. Feliz 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 Par 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 Açúcar 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 Banco 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 Festa 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 Despertar Pássaro 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 Cortar 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 Narrafa 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 Garrafa Maio 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 Quiluroso 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 Noite Vente 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 Seguro 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 Enviar 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 Despertar Despertar Pássaro 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 Cortar 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 Garrafa Garrafa Maio 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 Quiluroso 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 Noite 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 Vente Dente Dente Seguro 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 Enviar 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 Caminhão 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 Volta 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 País 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 Aniversário 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 Campo 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 Mule 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 Lago 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 Círculo 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 Caneta 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 Do que é? Do que é? Do que é? Do que é? Caminhão Caminhão Volta Volta País País Aniversário Aniversário Campo Campo Mil 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 Lago 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 Círculo Círculo Caneta 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 Do que é? Do que é? Cidade 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 Escola 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 Primavera 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 Café 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 Ouro 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 Mer 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 Gis 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 Perigoso 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 Sentar 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 Sentir 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 Cidade Cidade Escola Escola Primavera Primavera Café Café Ouro Ouro Mar Mar Giz Perigoso Perigoso Sentar Sentar Sentir Sentir Tigela 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 Falar 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 Recioso Linha 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 Hoje 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 Inverno 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 Madeira 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 Conjunto 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 Olho 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 Falar. Recioso. Recioso. Linha. Linha. Hoje. Hoje. Inverno. Inverno. Madeira. Madeira. Conjunto. Conjunto. Olho. 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 Igreja. Igreja. Lua. 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 Esperar. 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 Bolso. 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 O. 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 Golp. Golpe. 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 Lens. 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 Deve Casar 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 Fruta 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 Comprar 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 Começar 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 Lua Lua Esperar Esperar Bolso Bolso O O Golpe Golpe Deve Deve Casar Casar Fruta Fruta Comprar 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 Começar Começar Bastão 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 Trem 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 Verão 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 Porquê 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 Cenárium Lavo 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 Árvora 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 Manhã 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 Lava 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 Bastão Bastão Trem Trem Verão Verão Por quê Por quê Cenárium Cenárium Lavo Lavo Árvora 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 Manhã 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 Dizer 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 Leva Leva Pera 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 Carne Carne Concede 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 Qualquer 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 O suficiente 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 Frango Galinha 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Guerra 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 Lento 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 Pera Pera Carne 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 Concede Concede Qualquer 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 O suficiente O suficiente O suficiente Frango 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 Galinha 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 Por aí Por aí Guerra 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 Lento 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 Mangueira 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 Encontrar 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 Crescer 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 Errado 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 Cadeira 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 Azul 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 Ovelha 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 Responda 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 Estrada 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 Limitar 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 Mangueira Mangueira Encontrar Encontrar Crescer Crescer Errado Errado Cadeira Cadeira Azul Azul Ovelha Ovelha Responda Responda Estrada 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 Fácil 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 Clube 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 PESSOAS PRÁTICA FEMOSO FIC 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 SUCO 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 DIRIGIR DIRIGIR EM LINHA RITA EM LINHA RITA EM LINHA RITA FÁCIL 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 CHEIO CHEIO CLUBE CLUBE PESSOAS 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 PRÁTICA Prática Famoso Famoso Fique Fique Suco Suco Dirigir Dirigir Em linha Rita Em linha Rita Houve um Houve um Houve um Balão 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 Novo 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 Mandar Tiro 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 Sal 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 Perdão 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 Ótimo 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 tipo 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 esqueço 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 ovo ovo balão balão novo novo mandar mandar tiro tiro sal sal perdão perdão ótimo ótimo tipo tipo esqueço esqueço ilha 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 rir 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 prazer 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 parque 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 avião 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 tigre 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 teroto 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 Culher 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 Irmão 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 Ocupado 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 Ilha Ilha Rir Rir Prazer Prazer Parque Parque Avião 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 Tigre Tigre Teroto Teroto Culher 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 Irmão Irmão Ocupado Ocupado Cul 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 Ano 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 Cavalo 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 Boca 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 Bandeira 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 Aja 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 Mesmo 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 Sombrio 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 A Aja 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 Sul Sul Ano Ano Cavalo Cavalo Boca Bandeira Bandeira Haja Haja Mesmo Mesmo Sombrio Sombrio A A Água Água Urama Urama Grama Grama Pedra 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 Tou항 Tufon 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 Som Com fome Com fome Com fome Com fome Descansar 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 Alto 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 Sala 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 Piscina 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 Espalho 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 Grama Grama Pedra Pedra Tulfone Tulfone Som Som Com fome Com fome Descansar 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 Alto Alto Sala 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 Piscina 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 Espelho Espelho Ár 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 Tinta 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 Escova 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 Cortina Cortina Grupo 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 Televisão 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 Queimar 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 Curso 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 Então 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 Cozinha 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 Ar Ar Tinta Tinta Escova Escova Cortina 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 Grupo Grupo Pois Televisão Queimar Queimar Curso Curso Então Então Cozinha Cozinha Vela 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 Faço 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 Estação 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 Longe 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 Nome 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 Nariz 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 Bicicleta 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 Pared 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 Serviço 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 Pai 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 Vela Velha 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 Vela Fasco 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 Cicleta Estação 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 Longe Longe Nome Nome Nariz Nariz Bicicleta Bicicleta Pared Pared Serviço Serviço Pai Pai Futebol 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 Buraco 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 Encontro 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 De volta De volta De volta Hora 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 Cabeça 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 Pergunte-se Coração 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 Futebol Futebol Buraco Buraco Encontro Encontro Apartamento Apartamento De volta De volta Hora Hora Cabeça Cabeça Joelho Joelho Pergunte-se Pergunte-se Coração 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 Barco. 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 Desperdício. 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 Trazer. 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 Vegetal. 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 Conduzir. 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 Transportar. 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 Conversa. 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 Brinquedo. 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 Gentil. Gentil. gentil gentil prata prata barco barco desperdício desperdício trazer trazer vegetal vegetal conduzir conduzir transportar transportar conversa conversa brinquedo 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 aprender 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 ao longo 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 guarda-chuva 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 Cedo 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 Laranja 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 Dominaria 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 Cuidado 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 Cheiro 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 Nugrau 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 Colega Colega de classe Aprender Aprender Ao longo Ao longo Ao longo Guarda-chuva 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 Cedo 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 Laranja 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 Luminária 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 Cuidado 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 Cheiro 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 Negrau 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 Colega Colega de classe Colega De classe Trabalho 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 Cozinhar 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 Triste 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 Taxi 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 Tempestade 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 Rocha 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 Amarelo 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 Com 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 Bolo 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 Lembrar 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 Trabalho Trabalho Cozinhar Cozinhar Triste Triste Táxi Táxi Tempestade Tempestade Rocha Rocha Amarelo 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 Lembrar Música 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 Sonho 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 Quer 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 Vapor 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 Acontecer 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 Abaixo 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 Luta Luta Milhão 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 Para dentro Para dentro Rosa 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 Música 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 Sonho 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 quer 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 Vapor Vapor Acontecer Acontecer Abaixo Abaixo Luta Luta Milhão Milhão Para dentro Para dentro Rosa Rosa Dólar 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 Mundo 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 Dóce 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 Vestem 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 Robó 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 ônibus, nós, 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 preencher, preencher, preencher. Preencher, avô, 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 computador, 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 dólar, dólar, mundo, mundo, dólar, 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 vestem, vestem, robô, ônibus, 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 nós, 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 preencher, preencher, avô, avô, computador, computador, acima, 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 Eu fulguete, eu fulguete, eu fulguete, eu fulguete, LIVRO 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 PONTAPÉ 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 UM BRECADO UM BRECADO UM BRECADO UM BRECADO NOTA 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 PRIMO 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 FORA 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 ATTRAVÉS 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 Oeste. Acima. Acima. Afregue-te. Afregue-te. Livro. Livro. Pontapé. Pontapé. Mercado. Mercado. Nota. Nota. Primo. 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 Fora. Fora. Através. Através. Oeste. Oeste. Arquiris. 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 Registro. 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 Pensar. 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 Mãe. 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 Perder-se. 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 Pais 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 Família 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 Montanha 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 Teste 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 Arquiris Arquiris Registro Registro Pensar Pensar Mãe 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 Perder-se Perder-se Terra 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 Pais 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 Família Família Montanha 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 Teste 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 Piquenique 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 Navio 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 Importam Refeição 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 Cão 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 Estranho 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 Dança 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 Perna 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 Mentira 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 Cabelo 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 Piquenic 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 Navio 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 Importam Importam Refeição 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 Dança Perna Perna Mentira Mentira Cabelo Cabelo Corpo 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 Repetir 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 Tia 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 Batata Justo 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 Certo 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 Livre 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 Leste 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 Maçã 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 Diário 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 Corpo Corpo Repetir Repetir Tia Batata Batata Justo Justo Certo Certo Livre Livre Leste 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 Maçã Maçã Diário Diário Fraco 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 Por sorte Bat 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 P P P P P P P Problema 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 Gelo 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 Homem 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 Pinho 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 Preto 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 Porco 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 Fraco Fraco Por sorte Por sorte Par Par Pé Pé Problema Problema Gelo Gelo Homem Homem Pinho Pinho Preto 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 Porco 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 Obrigado 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 Darf Darf Garfo 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 Concertar 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 Vender 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 Cesta 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 Morrer 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 Gastar 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 Cama 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 Contagem 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 Obrigado Obrigado Garfo 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 Concertar Concertar Vender Vender Cesta 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 Morrer 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 Castar Gastar 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 Contagem Baneca 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 Mudança 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 Abrir 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 Piloto 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 Nunca 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 Desculpa 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 Tamanho 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 vaca 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 seu 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 muito de muito de muito de muito de muito de boneca boneca mudança mudança abrir abrir piloto 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 nunca nunca desculpa 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 tamanho 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 vaca vaca seu 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 muito de muito de muito de luva 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 construir 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 Onz 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 Folha 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 Copo 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 Isto 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 Terminar 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 Pequeno 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 Atrás Salada 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 Luva 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 Construir 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 Onz 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 Folha 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 Olves 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 Ou Olves Atrás, atrás, salada, 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 porta, 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 porta. colina, 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 maio, maio, maio. Empurra-te, empurra-te, empurra-te. Empurra-te, empurra-te. Bebe-e. 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 Motor. Motor. Peça. 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 Placa. 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 Deus. 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 Tempo. 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 Colina, colina, maio, 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 empurrar, 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 bebê, bebê, motor, motor, peça, peça, placa, placa, Deus, Deus, tempo, tempo, morango, 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 tempo, 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 largo, 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 surpresa, 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 mapa, 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 saia, 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 dia, 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 médico, 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 calça, 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 cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, cópia de, morango, morango, templo, 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 largo, 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 surpresa, surpresa, mapa, 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 saia, 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 dia, 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 médico, Médico Calça Calça Cópia de Cópia de Mover 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 Grosso 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 Comer 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 Dormir 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 Novamente 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 Calendário 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 Relógio 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 Verde 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 Cásaco 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 D D D D Mover Mover Grosso Grosso Comer Dormir Dormir Novamente Novamente Calendário Calendário Relógio Relógio Verde Verde Casaco Casaco Verde Verde Olavo 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 Nômer 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 Boa 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 Equipe 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 Quão 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 Desenhar 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 Alguns 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 Alunz Ao lado Ao lado Nome Nome Boa Boa Equipe Estar Estar Como Como Desenhar Desenhar Excitar 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 Alguns Alguns Ombro Ombro Colocar Cucar 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 Pugas Cucar 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 Doente 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 Esquerda 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 Caminho 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 Enfermeira 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 Frio 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 Gás 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 Ponto Ponto Colocar Colocar Pegar Pegar Suéter 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 Doente 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 Esquerda 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 Temática Temática Lá Temática enfermeira frio frio gás gás ponto ponto paz 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 não 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 vidro 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 café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã asa 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 jardim jardin jardim 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 chapeau chapea chapeau 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 patinho 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 finum 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 caixa 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 paz paz não não vidro vidro café da manhã café da manhã asa jardim jardim chapéu chapéu patinho 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 finum finum caixa caixa qual 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 pesado 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 joga joga-os 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 rua 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 pont 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 faca 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 fium 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 ensinar 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 quadrado 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 fim 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 qual 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 pesado 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 joga-os 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 viel do um um e um Ensinar Ensinar Quadrado Quadrado Fim Fim Alto 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 Longum 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 Juntos 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 POPTO 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 MAIA 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 SOCORR 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 Aguarde Osso 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 Ele 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 Rapidez 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 Alt Longo Longo Juntos Juntos Pópto Pópto Meia Meia Socorro Socorro Aguarde 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 Osso 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 Ele Ele Rapidez 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 Venha 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 Alta 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 La 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 Vašu 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 Boça 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 Veado viado 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 estudo 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 matavô 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 comida comida banha banha retorna 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 alta alta lá lá baixo 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 bolsa bolsa viado 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 estudo estudo matavô 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 mat 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 matavô 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 Vista 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 Tio 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 Sair 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 Exercício 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 Mosca 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 Veja 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 Nuvem 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 Gritar 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 Mate Mate Rainha Rainha Lista Lista Tio Tio Sair Sair Exercício 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 Mosca 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 Veja 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 Nuvem Nuvem Gritar 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 Canto 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 Sen Sair 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 Entre, entre, ver, 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 aluna, aluna. Aluna, aluna, estúpido, 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 rádio. Rádio, rádio, rádio. Último, 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 último. Molhado, 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 molhado. Exposição 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 Canto Canto Senhora Senhora Entre Entre Ver 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 Aluna Aluna Estúpido Estúpido Rádio 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 Último Último Molhado Molhado Exposição Exposição Menina 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 Viver 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 Gostar 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 Sibonets 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 Més 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 Tchau 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 Gravata 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 Pin 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 Más 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 Pão 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 Menina Menina Viver Viver Gostar Gostar Sebonete Sebonete Mês Mês Tchau Tchau Gravata Gravata Pin 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 Mês Mês Pão Pão Mês 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 Pão Mês Mês O que é isso?